Aí é boa, hein? Uuuuuh! Nossa, se cuidar, porque tá afundando. O Fernando não brinca não, meu parceiro. Como é que fala, Fernando? Não tem jeito? Tudo isso em busca das chilápias selvagens. As gigantes. Ah, menino. Amigos, ó. Despedindo de um vídeo de vocês. E olha só o que eu acho que vai entrar. Uuuuh, Fernando! Todo mundo descalço agora. Olha lá, amigos, ó. Olha aqui. Fala, meus amigos. Tudo bem, mas com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Marcos Pinhas Pescarias. É, meus amigos, voltamos aqui no nosso... Fala, Plínio. Pontinho secreto. E aí, Vi? E aí, como é que você está, galera? Eu, Fernandão. Fernandão, parece que você tá mais novo, cara. Pra você ver, né, rapaz? Eu tô ficando velho. Tá caindo, vem seu cabelo da cabeça, é o da cara. O Fernando deu aquela parada no bigode. Foi no pet shop. Foi no pet shop, meus amigos. E vamos lá, ó. Vamos aqui no ponto diferente. Hoje a gente não vai andar dois quilômetros mais. Nós ia passar pro outro lado ali, pra dar uma pescadinha onde a gente tava cevando. Nós tava 26 anos, acompanhando os últimos vídeos. Onde eu tava brincando de lá. Eu acho que a pescaria vai ser aqui, né, Fernandão? É, a pescaria é aqui, ó. Aqui mesmo? É, aqui mesmo. Olha. Então vai ser aqui, então, amigos, ó. Já achei. Então vai ser aqui, então. Eu vou ficar de cá, Fernandão. Ou acho que dali não é melhor não, Fernandão? Tá escondido aqui, doceiro. O que você acha? Qualquer lado é lado. Deixa eu dar uma olhada ali do outro lado. Amigos, estamos caçando ponta aqui agora, pra ver se nós darmos uma brincada. Se eu conseguir pegar uma estilapa pra vocês. Uma estilapa boa e bonita. Eu quero pegar uma de seis quilos hoje. Só não tem muita habilidade. Eu vou ficar longe de vocês daqui, viu? Vai ficar daqui? Vou. Ih, Pernão, aqui você pegar uma, você tá lascado, hein, velho? Nossa, perto da bomba, ó. Entrar dentro de água. Olha só. Pois é, rapaz. Aqui também é raso, do mesmo jeito, Fernandão. O negócio é aí mesmo, onde você tá falando. Lá mesmo. Lá mesmo. Vamos lá, então? Vamos lá, amigos. Então nós vamos pescar ali onde o Fernandão achou ali o ponto. Sabe qual é a vantagem desse lado de cá, Fernandão? É sombra, né? Sombra, parte do dia da tarde. Essa é a vantagem. E hoje tem pescador. Pra todo lado hoje. Não, meu parceiro? É isso aí, galera. Vamos lá, né? Aí, amigo, só. Como é que tá? A água começou a sujar, começou a ficar bom de peixe. Eu acho que não vai acertar mais boas aqui, viu, Fernandão? Olha só que lugar top. O que você acha, parceiro? Tá propício, né? Tá propício. Eu tô sentindo que tá propício. Então... Tá propício. Como é que nós vamos agora? Amigo, agora vamos chegar no enrolação. Só vou mostrar o material pra vocês aqui e já vou começar a pescaria. Esse vídeo aqui, amigos, vou deixar mais pancada mesmo. Mais pescaria. E hoje nós não trouxemos nada. Eu trouxe o quê? Uma bolacha pra me comer. Como é aquele bate e volta, você já traz queimar mitão. Não, você não falou só a frase do dia, meu parceiro. Hoje aqui vai ser na raça, na persistência. A frase é aquela assim, ó. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Fábio, eu sei que ele é meio... Biroleitos. Dionísio. Dionísio. Amigo, beleza. Amigo, vamos chegar no enrolação aqui. Já vamos pescar que eu vou mostrar o material. Vamos ver se vai sair alguma coisa, tá bom? Se Deus quiser. Hoje sai a chilapa gigante. Lembrando de vocês, já deixa aquele like. E deixa o comentário aí. Comenta aí. É... Fernando o quê? Quem não vai arrumar um comentário aí, amigos? Legal aí. Fernando Pet Shopping. Fernando Pet Shopping, amigos. Comenta aí. Fernando Pet Shopping. Olha lá, ó. Aí, pra você ver o que você tá querendo arrumar. Foi no Pet Shopping, rapaz. Já não basta o... Cadê lá, um selvagem? Agora tem o Fernando Pet Shopping. Fernando Pet Shopping. Agora acabou mesmo. Comenta aí, amigos. Fernando Pet Shopping. Vamos dar uma zoeira nele aqui, que ele tá precisando. Agora, se você pegar o tilapão, não vai mudar o comentário seu, beleza? Beleza. Tá combinado. Vamos chegar no enrolação, parceiro. Vamos pescar. É, mas consegui arrumar aqui já tudo aqui. Fernando já entrou na água, hein, Fernandão? Vai. Olha aí, que beleza. O que você tá fazendo dentro da água, negão? Cevando. Depois você vai lá, amigos. Nós jogamos o trato lá. E olha aqui, amigos. Arrumamos, ó. O negócio aqui é anzol chinu. Esse aqui, seu anjo tinha me dado uma dica. Eu não costumo botar chumbada, não, tá vendo? Mas o anjo falou me botar uma chumbadinha e um anzolzinho em cima. Esse aqui eu vou pescar assim. E esse aqui, essa outra varia mata, eu vou usar o sistema que eu sou acostumado. Dois anzol chinu embaixo e um anzol chinuzinho em cima. Esse aqui com dois anzol pra massa e esse aqui pra minhoca. E vamos lá. E esse aqui vai ser o ponto de pesca nós hoje, amigos. Vamos ver o que vai virar. Tô com fé, hein, que vai sair uma churrapa boa. Vamos ver. Olha aqui, amigos, que beleza. Essas minhocas aqui, ó. A gente passou lá na Gropet, no bairro Pai Cambu. Não, olha o tamanho que tá as minhocas lá, amigos. Olha só o tamanho que tá as minhocas. Rapaz, esse aqui é um minhocossu, né? Minhoca não, hein. Olha aí que beleza. Esse aqui é um anzol chinu número 6, ó. Olha só, que beleza. Rapaz, esse aqui vai chamar a minha matilápia. E, amigos, contato tá na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês que vão conhecer. Agropet, bairro Pai Cambu. Vamos lançar e vamos pro abraço. O que vai acontecer. Eita, aqui perto demais. Nossa senhora. Vai dar certo. Começou, Príncipe, ó. Barulhar, tá vendo? Amigos, mudança de plano. Vai ter que atravessar o rio aqui, o corvo aqui. Porque o negócio aqui não tá puxando, não. E tá tudo de lá, xilápia. Então todo mundo entra na água agora, amigos. Morar tudo. Não tem jeito. Tudo isso em busca das xilápias selvagens. As gigantes. Rapaz, não é? Vi uma grande ali, viu? Amigos. Nossa senhora, ia tá tudo de lá. Bora, então, filho? Bora. O pai já tá pronto. Tá pronto, Brilhão? Tá. Acho que eu vou descalço também. O que você acha? É bom. Vixi, se esgredindo os outros. Que isso, meu irmão. Vamos lá, amigos. Vamos atravessar isso aqui tudo, ó. O que foi, Brilhão? Nossa, tem negócio de atravessar a água lá pra você ver. Olha isso. Olha lá, Fernanda. Vamos. Vamos embora, filho. Como é que vai levar aqui? Consegue levar o tripé, Brilhão? Olha o primo, coitado. Um monte de coisa. Olha a água caindo, assim, a bebê não tá caindo? Tá, um pouquinho mais rápido. Vai rápido. Vamos embora, amigos. Vamos lá, Fernanda. Fernanda, vamos por aqui. É mais raso, não? Onde é? Nossa, tá afundando, cara. Nossa, velho. Nossa, se cuidar, Brilhão, tá afundando. Desaventura aqui. Desaventura. Desputando, não. Desputando a pescaria. Para levar por um inscrito aí. E aí, amigos, ó. Vamos lá. Negócio aqui, chicote de estrago. Olha, Plin. Olha, Brilhão. Com peso esse. Vamos atravessando. Aonde, Tilápia? Ela tá subindo pra aí, Tilápia, ó. Olha os buracos dela. Olha os buracos dela. Olha a Tilápia ali, ó. A Tilápia ali, ó. A Tilápia lá, ó. Dá uma atravessando a pedra ali, ó. Tá vendo ela passando? Tem que ter aventura pra fazer cebola. Vamos lá. Tudo pra continuar a pisebolha. Tipo, não andar dois quilômetros, né? Vamos lá. Bora, Plino Pesca. Bora, Plino Pesca. Aventura top, amigos. Vamos com nós. Vai sair Tilápia hoje, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Comenta aí, amigos. Plino Escravo. Comenta aí. Plino Escravo. Não, Plino Escravo não, hein. Aí sim. Aí não, hein. Plino... Comenta aí, amigos. Pescaria sem aventura não é pescaria. Comenta aí. Vai sair tudo que eu coloquei dentro dos baldes. Aqui não é assim. Vai sair tudo que eu coloquei dentro dos baldes. Não sei. Cadê o Plino? Plino sumiu. Cadê o Plino, gente? Sumiu? Já cansei. Fala, meu parceiro. Bom dia. Alguém conhece quem acabou ali, amigos? Como é que você chama? Lamones. Pescador. Pescador. Pegou alguma já, meu parceiro? Pegou umas três. Pode mostrar? Peguei só um pouquinho, tio. Vamos assar ela. Pegou, Fernando? Peguei. Ó, mas credo aí. Grande? Ó, o Fernando já pegou um, amigos. Olha lá, ó. O Fernando não brinca não, meu parceiro. Como é que fala, Fernando? Canta. Flexão. Quarta honra, rapaz. Chegou já pegando, hein? Que pontinho que é agressivo. É, você viu? Chegou pegando. Viu, amigo? Então a gente faz diferença o ponto da pesca? Isso não é porque você é bom, não, Fernando. Porque você deu sorte. Porque o pai mata mesmo, rapaz. É aqui, ó. Ó. Olha lá. E o pai mata, moço. O pai aqui é diferenciado. Ó. Ia estar se achando nele. Boa, hein, Fernando? Boa. Mas dessa daí dá um frito bom, cara. E eu estou se amarrando aqui, menina. Vou até cortar. Boa, Fernando? Boa. Boa. Você mostra aqui pra nós aqui. Cadê ela? Mostra aí pra nós. Não levantava nela aí. Olha lá, amigos. Ó, a primeira já saiu. Mostra a cara, danada. Mostra a cara, danada. Aí, né, galera? Primeira. Vamos lá, Fernando. Vamos lá, mais uma. Um grau. Um cara cheio de som. Pegou. Pegou? Peguei. É, meus amigos. Negócio que o Fernando acabou de jogar. E está dando só o Fernando na pescaria lá. Ó, mais uma. Olha só. Boazinha, Fernando? Tá mais da gota. Padrãozinho, um quilo e meio, um quiloinho. Que lindo. Padrão frito. Aí, ó. Padrão topo, fazer um frito. Tamanho ideal do frito. Boa, hein? Nossa, está só na... Está só na grebinha. É, filhão. Agora, então. Deixa eu ver se... O que é Igorinho mesmo? Pé da puta. Deixa que eu não me enxergar. É, filhão. O que tem que ter acontecido com nós, não, parceiro? Amigos, nada. Nossa, a gente está nem beliscando. Tá bom. Faz parte. Tem que ir para nós acertar a nossa. Ah, o Príncipe tem a frase. É a melhor frase, Príncipe? Nunca se esqueça. Os últimos serão os primeiros. Aí, ó. Nunca se esqueça. Os últimos serão os primeiros. Cadê, Fernando? Mostra a livrar, nós. Aí, galera. Dá para levantar para cima aí. Mostra a cara, danada. Aí, ó. E eu estou pegando aí. Pode falar. Porque eu estou pegando mesmo, viu, amigo? O homem está que está largo. O homem está largo. O homem está afiado. O homem está afiado, mano. Ah, menino. Ó. Não gastar aí. Saiu. Ah, ô, meus amigos. Ah. Ah, não, velho. Levanta a ponta da vara, mano. Não, mas, rapaz, tem base, não. Rapaz, já é a 4 que eu pego aqui e deixo embora, aí. É por causa daqui, Fernando. Não tem como levantar a vara aqui, não. Os galhos. Não, calma. Aqui você não viu que eu passo assim, ó. É. Aí vai ter que ser mais aqui para você ver como é que faz. Aí você vai ter que fazer assim, ó. Tem que jogar para o lado de cá. Amigo, o negócio que está meio esquisito. Eu não estou só ficando com o dedo aí. Para tirar para o que é vinho, quando eu tiro. Peguei pela escama, Fernando. Também por isso. Instrução não profissional. É, tem que pegar a instrução com o Fernando aqui. É só o Fernando está pegando hoje. Vamos lá, amigo. Fernando. Hoje está estranho. Ele lá amou, depois que o Fernando chegou, acabou. Não. O Fernando botou uma porteirinha aqui, filho. É, fez alguma coisa. E aí, Fernando. O que é o segredo aí para tilapia, cara? Porque só deu... Quanto você já pegou, Fernando? 5 tilapia só, amigo. Até agora. O Fernando já pegou 5. E eu só estou ferrando e não estou tirando nenhuma. Tem uma pedra aqui. Será que é isso aqui, ó? E aqui tem um galho. O Fernando está falando, meu amigo. Ah, levanta para cima. Mas tem um galho aqui, amigo, ó. Que não está dando para poder levantar. Mas... Na próxima eu vou tirar o conselho dele. Instrução do profissional. Eu quero não livrar o galho, né, amigo. E ela só está beliscando. Ela está só cutucando assim, ó. Bem devagarinho. É, não sei se eu fiz. Se é a linha... Ó, hoje eu só perdi uma caixinha de anzol. Mas está bom. Eu vou dar o último arremesso aqui, Fernando. Não sei se você está querendo doido para ir embora. Mas como eu dou uma puxadinha agora aqui, eu vou tentar aqui um arremessinho, ó. Quem sabe, né, meu parceiro? Eu já... Eu vou subindo. Você desistiu? Porque chegar tarde em casa, sem peixe, não vai dar bom para ele. É. Chegar tarde em casa, sem peixe, vai dar ruim, amigo. Mas vamos lá. Amigos, está isso aí. Eu já vou mostrar o peixe do Fernando para vocês, tá? Vou lá mostrar para vocês agora. Opa! Opa! Amigos, ó. Despedindo de um vídeo de vocês. E olha só que eu acho que vai entrar. Ô, Fernando! Aí, amigo. Estão falando, rapaz. Aí, ó. Não acredito, rapaz. Pra mim, canta flexão, rapaz. No finalzinho, Plinão. Ao vivo. Ao vivo, ó. Menino. Na hora de ir embora, rapaz. E é boa, hein. E a maior de todos até agora. Ô, Plinão, como é que é a frase? Como é que é a frase? Ô, motorista. Vou deixar, não vou forçar não, amigos. Porque eu estou esperando o dia inteiro. Quer eu passar agora? Passar agora para trás, deixa eu ver. Boa, velho. Boa, cara. E o Plinão falou no começo do vídeo assim, ó. Os últimos. Rapaz, grande, hein. Ô, calma. Cadê eu passar água, Plinão? Tá aqui, vou levar, hein. Essa aí está esperando. Está me espetando. Não, ela encostou agora, Fernando. Ela vai embora. Amigos, no finalzinho do vídeo, aí entra. Motorista, olha aí. Cara, não, é para acabar, não é, amigos? Eu estava despedindo o vídeo de vocês. Amigos, comenta aí. Marcos Mendes. O que é que nós comentamos? Marcos Mendes é cagada pura. Ou comenta aí algo, aí. Rapaz, olha só, Plinão. Tirou o dedo na hora de ir embora. Tirei o dedo na hora de ir embora, aí, ó. Tem vários comentários aqui. Rapaz, que legal. Ô, taca aqui. Acostou aqui agora, Fernando, ó. Joga aqui no pezinho, ó. Você está com uma arinha. Joga aqui, ó, no pezinho. Joga aí, dá uma última tentativa. Amigos, agora, no finalzinho, eu posso falar. Mostra a cara danada. Olha só. Que show. Agora eu estou feliz. Agora eu estou feliz. Rapaz, foi cagado agora, não foi, velho? E eu vou tentar mais uma vez. Rapaz, eu estava despedindo o vídeo, velho. Despedindo. Vai jogar ele. Fih, pode esperar aí, viu? Que ela vai puxar. Amigos, aí, que beleza, ó. Grande, hein? Bitela, ó. Amigos, estamos indo embora ali. Mas espera aí, amigos. Não vai embora, não. Já deixa o like. Eu quero mostrar os peixes para vocês, tá bom? Aguenta a mão um pouquinho que a gente vai voltar agora. A gente vai lá para o perto do nosso carro. E eu já quero mostrar os peixes para vocês. A estilapa. E tem muito estilapa que eu não filmei. Eu quero mostrar para vocês agora no final do vídeo, tá bom? Vai acompanhando aí que a gente vai topar ali agora para mostrar para vocês as estilapias selvagens. Tá bom? Vamos lá. Bora lá, né, filho? Bora, né? Vamos lá mostrar a estilapa para eles. Ó, perdi. É, Fernandão. Será que a pescaria hoje rendeu, meu parceiro? Vai. Nós estamos aí, né? Só pegando a estilapinha para mostrar para o pessoal. É, amigos. Começou a temporada. Eu não acertei muito, não. Mas acertei uma boa. E o Fernando acertou um monte, né? Um monte. Vai lá, amigos. Olha. Olha aqui, rapaz. Olha o tamanho. Olha só, amigos, que beleza. Rapaz, saiu muito, hein? Opa. Quanto você pegou aí, filho? Cinco. Essas aqui dão uns dois quilos cada um, mais ou menos, né? Dá. Dois quilos, um quilo. Essas aqui dão uns dois e meio, Fernandão? Dá. Essa é a maiorzinha. Olha lá, rapaz. Então é isso aí, né, Fernandão? É isso aí, galera. Pescaria rendeu, meus amigos. Obrigado a todos. No finalzinho eu consegui garantir uma grandinha. Opa. Mostra para os inscritos aí, ó. É isso aí. Salva a pescaria. Salva a pescaria, meu amigo. Obrigado pela companhia. Amigos, obrigado a todos vocês pela companhia. E vamos embora, que senão vai fechar a porteira do condomínio, né, meu querido? Vai. Não vai ficar na rua. Amigos, deixa o like, não esqueça de se inscrever. E deixa o comentário aí, tá bom? Então é isso aí. Fica todo mundo com Deus e tchau. Obrigado. Até o próximo vídeo. Ui. Ui.